O Marcelo tem 3 anos e ama tomar banho no ofurô. Essa espécie de banheira, onde a criança fica sentadinha só curtindo a água bem morna. Ele toma banhos assim desde que era um bebê. A mãe descobriu que era prático, seguro e econômico. A gente sente na conta mesmo, a conta de água ela baixa. Eu consigo reaproveitar mais essa água também, porque eu uso também com algumas limpezas da casa. Para dar o banho do Marcelo, a mãe dele usa aproximadamente 20 litros de água aqui dentro do ofurô. E o banho da criança dura aproximadamente 20 minutos. Se fossem esses mesmos 20 minutos no chuveiro, com a água correndo livre, ela gastaria nada menos do que 150 litros de água. Ou seja, o ofurô é realmente muito econômico. E com ele, ela está utilizando 7 vezes menos água no banho. E quando o assunto é economia, Jeisabel e o marido fazem de tudo para reduzir o consumo de água em casa. Para fazer a barba ou escovar os dentes, torneira aberta só na hora de enxaguar. Os banhos são rápidos, 5 minutos no máximo. Na hora de lavar louça, a mesma estratégia. Eu molho um pouquinho da louça, lavo, molho a esponja também, ensabou a esponja, depois ensabou tudo, depois eu enxago tudo de uma vez só também. A máquina de lavar roupa é a maior preocupação. Ela usa 3 vezes por semana. Mas o Fabrício, engenheiro civil e especialista em saneamento, dá as dicas. A dica é que ela utilize a máquina sempre com a capacidade máxima. Ela sempre acumule para que ela utilize menos vezes essa água. Ela pode também estar utilizando, reaproveitando a água que é utilizada na máquina de lavar para a limpeza do apartamento. Também é possível economizar água no uso da descarga do banheiro. A gente tem que procurar usá-la o mínimo possível. Então, nada de ficar jogando resíduos sólidos. O vaso sanitário não é uma lixeira. Ponta de cigarro, lixinho, papel? Ponta de cigarro, papel, que vai fazer o quê? Você sempre está dando uma descarga a mais. Pequenas mudanças de hábito capazes de uma grande economia e uso consciente da água. Esse recurso tão precioso e indispensável. Sustentabilidade, que é a palavra da vez com todo mundo. O que é a palavra da vez com todo mundo.